Muito bem, Albenes Reni, estamos de volta aqui no Primeira Hora, falando aqui direto da Clínica de Nefrologia Santa Rita, que fica localizada aqui no Conjunto Conegumonte, bem próximo aqui ao Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Já estamos aqui com as convidadas, né, pra gente falar sobre um assunto muito importante que é a doação de órgão, né. Estamos no setembro, mês de setembro, e aí tem a campanha de conscientização, de sensibilização, setembro verde. Estão aqui conosco a psicóloga Agna, né, Agna Clara, e a assistente social Luciana Maia. Elas vão tratar sobre esse assunto aqui com a gente, né, claro, trazendo a perspectiva, né, que as suas profissões atuam aqui junto à Clínica de Hemodiálise, né. Bom, primeiro, Luciana, bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Santa Cruz FM. Bom dia, bom dia a todos, telespectadores, internautas, todos os ouvintes da Rádio FM Santa Cruz. Pra mim é um prazer mais uma vez. É importante a gente ter esse canal de comunicação e vocês são parceiros nossos. Fico muito grato por isso, em nome da Clínica. Muito bem, um cumprimento aqui de Agna. Bom dia, Agna. Olá, bom dia. Muito obrigada por esse espaço, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Agradecemos a todos que puderem nos acompanhar, seja ao vivo, seja gravado, de que forma seja. Então, obrigada. Muito bem. Bom, a gente pergunta, né, inicialmente, o que é o Setembro Verde, né, Luciana? Qual o objetivo? A campanha do Setembro Verde é uma das campanhas do Ministério da Saúde, como também tem outubro rosa, novembro azul. Então, este mês, nós estamos tratando da campanha de doação de órgãos, que é muito importante, de órgãos e tecidos. Porque, na nossa mente, são só os órgãos, mas também tem os tecidos, que é a córnea, e que a gente considera tecidos. E também o sangue, né, a campanha de doação é de doação para tudo. Então, o mês, Setembro Verde é trabalhado à vida. Tem esse significado, esse simbolismo, que é tão importante para muitas pessoas que precisam dessa doação. Às vezes, a gente não tem conhecimento, porque não tem alguém próximo que necessita de um transplante. Mas, a partir do momento que você conhece alguém e sabe que aquilo vai trazer vida, prolongamento de vida, qualidade de vida, a gente fica bem impactado. Então, a clínica é sensibilizada nesse sentido, já que os nossos pacientes fazem tratamentos renais para os seus rins. Certo. Luciana, e essa campanha, ao longo dos anos, ela vem conseguindo alcançar importantes metas, ou, enfim, o seu objetivo principal, ou seja, vem conseguindo aí impactar o número de doações? Sim, com certeza. Isso é de suma importância, por quê? Porque a população, de modo geral, tem muitos preconceitos, medos, tabus, e a gente precisa dessa sensibilização para que as pessoas compreendam o que é o transplante, de que forma acontece, para que não tenham medo. Já que a pessoa que deseja doar precisa declarar em vida e o familiar precisa ter conhecimento para isso, porque precisa da autorização da família para a doação dos órgãos. Então, nós temos avançado no Brasil com relação a isso. O destaque de 2024 é que, em 2023, no ano inteiro, foram 13.900 e poucas doações. E, nesse ano, em 2024, no primeiro semestre, já ultrapassamos mais de 14 mil doações. Então, isso é um avanço muito grande. Então, o esperado até dezembro é que esse número avance bastante. Se considerar, a gente, vamos colocar aí um percentual de uns 40% a mais, digamos que tenha, no mínimo, 20 mil doações esse ano, um comparativo. Se o primeiro semestre já doaram mais de 14 mil órgãos... E acredita-se que esse é um reflexo da campanha, dessa sensibilização. Bom, você falou num ponto interessante, que é família, né? E quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias quando elas são abordadas ali, sobre essa questão da possibilidade da doação? O medo grande que muitas famílias têm é que vai tirar o órgão do meu parente, do meu familiar, ele ainda vivo? Realmente ele faleceu? O que é que está acontecendo? Eles, às vezes, têm esses questionamentos, também por alguma questão religiosa ou de que o familiar não tem o desejo, mas não respeita o desejo daquela pessoa que tinha vontade de doar e chegou a falecer. Então, a questão da sensibilização da equipe multiprofissional, na equipe que trabalha com isso, é muito grande para poder passar confiança e credibilidade no que está sendo feito através da equipe de saúde, daquela equipe que trata exclusivamente do transplante. E, principalmente, por quê? Porque um doador, ele doa muitos órgãos. Ele doa o coração, pâncreas, fígado, pulmão, os dois rins, as duas córneas. Então, quando você somatiza tudo isso e calcule aí quantas pessoas vão receber, quantos vão receber essas doações, então, uma vida vai prolongar a vida de muitos. Então, essa sensibilização, ela é necessária. O entendimento da população para poder, em vida, dizer assim, mãe, pai, esposo, esposo, eu tenho vontade de ser doador de órgãos. Se um dia acontecer alguma coisa comigo e acontecer de eu falecer, eu desejo doar meus órgãos. Essa declaração em reuniões de família, em grupos de amigos, isso é importante, essa comunicação. E que, às vezes, as pessoas têm vontade, mas não dizem. E essa é uma forma, é a principal forma de ser um doador, Luciana? Manifestar isso para os familiares, enfim. Tem alguma maneira de fazer isso oficialmente? Tem também. Tem um documento da ABNT que a pessoa faz essa declaração em vida. Tem umas orientações. Entrando na internet, no site do Ministério da Saúde, você consegue ter acesso a essa informação para poder fazer essa declaração em vida e deixar em mãos com a família. para deixar isso em vida já declarado. Mas, mesmo assim, se a família reprovar, não consegue doar. A família, no contexto do ambiente familiar, precisa ter essa consciência. Porque, em vida, ele declara. Mas, se a família quiser negar, eles não vão ter como doar. Muito bem. Então, a gente vai aqui também trazer algumas informações com relação à psicologia. Como é que a psicologia pode contribuir para essa conscientização sobre a doação de órgãos durante o Setembro Verde. Essa campanha que já se iniciou e busca essa conscientização maior, justamente para impactar, para que esses números aumentem e mais vidas sejam salvas. Agna, como é que é feita essa conscientização? Como é que é a contribuição da psicologia? Bom dia, mais uma vez. Então, como a Luciana bem falou, acho que trazer esse assunto como pauta, dentro das famílias, nos ambientes sociais, onde as famílias circulam. Então, esse é o principal fator que motiva a gente a trabalhar esse assunto. Falar, dar abertura. E a psicologia trabalha com a escuta. Então, precisa que alguém se expresse, que alguém fale, para que esse assunto vire trabalho. E aí, então, a maior sensibilização seria essa, de comunicação, realmente. E aí, a gente sabe que existem muitos entraves para que esse assunto passe a vir a pauta dentro das famílias. Sejam questões religiosas, culturais, enfim, regionais. Ou, às vezes, até mesmo algo que seja subjetivo de cada um, que é particular. Então, primeiro, esse trabalho da abertura. Para falar até sobre as dúvidas. Que dúvidas existem sobre o tema? Por que é que é tão difícil ainda de falar sobre? Então, isso é um assunto que a gente já vem trabalhando aqui, ao longo dos anos. A campanha, ela foi criada em 2007, através de uma lei. Mas, é um trabalho contínuo. Então, a gente vai ganhando resultados com o passar do tempo. Então, sensibilizar pela comunicação, mais importante. E em relação aos aspectos emocionais, né? Que impactam aí essas famílias, em relação à decisão de se tornar um doador, enfim, de um parente ali se tornar um possível doador. Como a Luciana bem falou, existe muito a questão afetiva. Que ela é sempre presente quando se trata de família, de parentes, de amigos. Então, o aspecto emocional, ele se envolve porque a gente está falando de pessoas que são muito próximas a gente. Que conviveram com a gente, que convivem com a gente. Que têm memórias. Então, tudo isso vai afetar também no aspecto emocional. De como a pessoa sente ali aquela pessoa sendo tratada. Seja ainda no ambiente hospitalar, seja depois disso. Então, os aspectos emocionais, eles interferem diretamente porque se tratam de pessoas, especialmente. Não são pessoas simplesmente, mas são pessoas que nos afetam também. Que trazem muito da nossa história junto com elas. Então, esse seria um desafio, mas também uma via de resolução. Porque a partir desse afeto, a gente consegue transformar outras vidas também. Então, transformar isso que a gente sente pela aquela pessoa ali que faleceu ou, enfim, está num processo ainda difícil. Transformar isso numa possibilidade de gerar vidas. Outras vidas para outras pessoas. E aí, trabalhar também a questão do luto, né? Sim. O luto faz muito parte disso. No dia a dia da gente, a gente vive com o luto todos os dias. A cada dia, a gente sofre com inúmeras perdas. E aí, a perda de uma pessoa pode se tornar mais significativa para a vida de uma pessoa. Então, o trabalho desse luto, ele não é técnico, simplesmente. Não exige somente estratégias que possam ser feitas, mas é principalmente sensível pela escuta, pela forma como cada pessoa encara o seu familiar, o afeto que tem envolvido nisso, as memórias, enfim, o que a gente já vem falando sobre. E aí, os aspectos culturais também, né? Não fogem disso também. Por ser um tema tabu, o luto, como a morte, enfim, como outros, acaba se tornando um pouco difícil esse trabalho, mas ele é uma via de transformação muito bonita também. E aí, você tem, de um lado, o paciente, né, que é a família, né, daquele ente querido que se foi, que partiu, e do outro lado, o paciente que está aguardando há muito tempo, né, a espera de um órgão, né, a espera de um transplante. Como trabalhar o aspecto psicológico também desse paciente e da família desse paciente? Então, é um trabalho conjunto, né? Nunca é só uma única profissão, uma única via. Há um trabalho em equipe ali, como a gente já vem conversando sobre isso. Então, a importância da equipe multiprofissional nesses espaços também, de poder sensibilizar a família, acolher, tirar dúvidas, tanto junto à família como também junto ao paciente, entender quais são essas expectativas que estão relacionadas a esse processo, o que é que existem de desafios para a própria pessoa também. Então, trabalhar a história de vida, tanto do paciente, quanto desse paciente com a família. A relação entre eles, os vínculos familiares, fazem toda a diferença nesse processo também. Eu acredito que vocês lidam com isso todos os dias aqui na clínica de Amodiásia, né? Sim, sim. E é um trabalho que a gente vê como muito bonito também, acontecendo no dia a dia. É um trabalho que existe em desafios, como qualquer outro, mas que a gente vê que trabalhando em conjunto, isso faz total diferença, tanto para a pessoa, como para os familiares, e até eles se tornam potencializadores e multiplicadores desse trabalho, junto com a gente também. Então, é super importante. Muito bem. Então, aqui a gente quer agradecer, deixar vocês à vontade aqui para algo que não foi perguntado, mas que vocês consideram importante, repassar para os ouvintes, para familiares, para as pessoas que estão ouvindo aqui a nossa reportagem agora. Fiquem à vontade e, mais uma vez, muito obrigado aqui por estarem prestando esses esclarecimentos aqui sobre este assunto importantíssimo. A gente queria agradecer pelo espaço, reforçar a importância da campanha. O setembro, ele reúne inúmeras campanhas, não só de doação de órgãos, mas também de valorização à vida, de inclusão da pessoa com deficiência. Então, é um conjunto de lembredes que a gente tem que levar para esse mês. E aí, reforçar isso. Trabalhar em casa, conversando, dialogando, e respeitando as diferenças também, que é o mais importante. Muito bem. Luciana, muito obrigado. Muito obrigado também. Quero lembrar que os nossos pacientes renais crônicos que dializam, nós temos alguns que são ativos na lista de transplante, há uma seleção, são feitos vários exames. A referência que nós temos para o Estado, para o Sistema Único de Saúde, é o Anofre Lopes. Esses pacientes são encaminhados para lá, participam de reuniões, de consultas, com vários profissionais, a psicóloga, assistente social, o nefrologista, e realizam inúmeros exames para poderem ser aprovados, para ficar ativos na lista de transplante do Estado. Sendo ativos, eles são chamados repentinamente, assim. Não tem uma hora definida, nem dia definido. Quando acontece que tem o doador, eles são chamados de imediato, e é um momento de muita alegria e felicidade. Para a clínica, este ano, nós estamos muito felizes. Este ano, já foram transplantados cinco pacientes nossos. Isso é uma vitória muito grande, bem grande, considerável, porque no Brasil, nós temos quase mil clínicas de diálise. E nós sabemos que o número é muito grande de pacientes doentes, e alguns não têm condições de serem transplantados. Então, é uma vitória para aqueles que têm condições, e isso sensibiliza também os outros a querer fazer esses exames, a estar nesse processo de seleção para a lista do Estado. E, para nós, é uma vitória, é uma alegria. Por que a clínica se preocupa tanto com isso? Porque sabemos, temos consciência de que é outra alternativa de tratamento para este público, para essas pessoas. Então, para a gente, é uma vitória. Eu fico muito grata, João, sempre, porque a gente combina e dá tudo certo, de poder fazer essa divulgação. A clínica está aberta para tirar dúvidas. Nós fazemos essas consultas em nefrologia, não apenas a diálise. Então, é importante as pessoas se cuidarem, fazerem o exame, pedirem a creatinina, a ureia, o hemograma, sempre procurarem seu médico, se previna. Existe uma forma de prevenção. Não deixe para ser pego de surpresa, porque passou mal, foi para o hospital e iniciou a diálise. Você tem como fazer essa investigação. Outra coisa, nós temos aqui uma colega de trabalho, que a filha dela é transplantada de fígado, e nós somos muito felizes por isso, porque prolongou a vida da filhinha dela. E essa declaração de querer doar é justamente a alegria que a gente vê no rosto de Gilmara quando ela fala da filha, porque é uma vitória para ela. E a gente sente isso de perto, com os nossos pacientes e colegas de trabalho. Muito obrigada, João. A gente que agradece. Eu pedi para a Gilmara se aproximar aqui e ficar, pelo menos, para encerrar a nossa entrevista. Gilmara, questão de tempo, a gente não vai lhe ouvir, mas dá só o seu bom dia aqui. Bom dia a todos e obrigada pela oportunidade. E é como a Luciana disse, vou ser bem breve. Sempre que falo em doação de órgãos, eu lembro da batalha que eu passei com a Luísa. Ela hoje tem nove anos e sete anos que é transplantada. Então, na minha família tem essa bênção. Meu irmão foi o doador dela, doou parte do fígado, e hoje a gente pode contar essa vitória. Muito bem. Então, sucesso, muita saúde. O nome da bebê? Luísa Sofia. Luísa Sofia, de nove anos. Sucesso para ela, muita saúde. Bom, é isso, gente. A gente vai encerrando aqui a nossa entrevista. Agradecendo também aqui o apoio técnico de Chagas Costa. João Fernandes, para o Primeira Hora, ao Benezes Renia, com você aí nos estúdios.